O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Chegou o que TAPES e região esperavam! É a promoção de aniversário SK Eletro com toda a linha de eletroeletrônicos em até 10 vezes. Móveis em até 15 vezes e o melhor, sem nada de acréscimo. Antecipe suas compras de Natal e compre tudo parcelado e sem nada de acréscimo na SK Eletro. E tem mais! Em todas as suas compras, concorra um automóvel Fiat Mobi 0km e 5 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 em parceria com a Cita. Promoção válida até 30 de novembro para estoque disponível. SK Eletro, 23 anos. Uma grande parceria com TAPES e região.